Quando eu vi um eclipse solar total pela primeira vez, eu percebi uma coisa estranha. Além do sol escurecer, claro. Todos os pássaros ao redor, de repente, pousaram nas árvores e começaram a cantarolar juntos. Mas eu tô longe de ser o primeiro a notar animais fazendo coisas estranhas durante eclipses. Quase 600 anos atrás, um astrônomo observou que pássaros caíram do céu, apavorados diante de uma escuridão tão horripilante. Mais recentemente, houve o relato de um grupo de tartarugas das Galápagos que se amontoou durante o breu e metade começou a acasalar antes de todos olharem para o céu. Afinal, o que acontece com os animais durante eclipses solares? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Existem inúmeros relatos anedóticos sobre o estranho comportamento animal relacionado a eclipses, remontando a centenas de anos. Os acadêmicos também são bem interessados. Só os dois minutos de escuridão no eclipse de 2017 na América do Norte geraram pelo menos 26 artigos científicos sobre o tema. À primeira vista, parece que podemos simplesmente classificar as reações dos animais em categorias. Alguns comportamentos aparentam ser surtos relacionados com ansiedade, como os babuínos andando de um lado para o outro no zoológico, ou os cavalos que se agrupavam e ficavam sacudindo as cabeças e caudas, ou as girafas correndo freneticamente em círculos. Em seguida, tem os comportamentos noturnos. Pássaros voam de volta para seus poleiros, rãs touro noturnas deixam seus esconderijos diurnos, e as aranhas tecelãs, que normalmente constroem novas teias todos os dias, são enganadas a desmontar suas teias assim que o eclipse escurece tudo. Depois, há comportamentos completamente novos. Num estudo, um grupo de gibões começou a dar gritos estranhos que os pesquisadores nunca tinham ouvido antes, e um bando de chimpanzés teria subido nas árvores para observar o céu. Em contrapartida, alguns animais parecem não reagir de forma alguma. Mas quando realmente começamos a analisar o que sabemos, é que as coisas começam a ficar um pouco mais confusas. Primeiro, tem a questão do tamanho da amostra. Eclipses solares totais ocorrem apenas uma vez a cada mais ou menos 18 meses, e cada um cobre apenas uma pequena área do planeta por vez. Como resultado, locais específicos podem passar mais de 100 anos entre as experiências de eclipse, tornando as observações repetidas de animais no mesmo habitat um desafio, pra dizer o mínimo. Então, é comum ver alguns estudos se contradizendo, como o que descobriu que as garças noturnas coroadas fazem um monte de barulhos provavelmente ansiosos durante um eclipse, e o outro, que diz que as mesmas garças, na verdade, ficam bem quietinhas. Assim, fica difícil saber como categorizar o comportamento delas. Em segundo lugar, é ainda mais difícil saber o que se passa na cabeça de um animal, especialmente sem observações repetidas e experiências controladas. Portanto, não podemos saber por quê. Por exemplo, aquelas tartarugas foram compelidas a acasalar durante o eclipse. Isso nos leva à questão de... Bem, nós. Estamos condicionados a esperar que os animais possam fazer algo estranho durante um eclipse, e essas expectativas podem levar até mesmo os observadores mais cuidadosos a interpretar tudo o que um animal faz como sendo causado pelo próprio eclipse. Na verdade, todos esses relatos e pesquisas podem nos ensinar mais sobre nós mesmos e como os eclipses nos afetam profundamente, do que sobre o que, exatamente, os animais estão fazendo ou pensando durante esses dois minutos de escuridão. Os eclipses podem invocar medo e ansiedade, ou excitação e admiração na nossa espécie. Por isso, talvez seja natural esperar, ou mesmo ter esperança, que outras criaturas estejam compartilhando esse momento mágico com a gente. Esse foi o Minuto da Terra. Se você também fica triste que quase não vemos eclipses solares por aqui, manda pra gente nos comentários. Curta esse vídeo em prol da esperança e compartilhe nas redes sociais. Mas não esqueça de marcar o Minuto da Terra, hein? Nossos links estão aí na descrição. Um abraço e até semana que vem!